Ford Sousa Ramos, plantão esse final de semana, não é isso? Sábado e domingo estamos aqui esperando vocês. Aí você faz um test drive, traz seu carro para avaliação e aproveita últimas unidades dessa linha Ford K2020 nesse preço. Adriana, vamos lá, começando com o hatch. KSE, a partir de R$ 41,990. Com taxa zero. E o sedã? A partir de R$ 46,990. R$ 2020 com taxa zero para você aproveitar. Ah, mas eu estou querendo trocar o meu carro por uma EcoSport com câmbio automático. A partir de R$ 67,190. Venha conhecer as versões, venha fazer um test drive e aproveitar. E claro, conhecer todas as novidades da linha Ford 2020. Setor de seminovos a partir de agora. Vem. Revisados com garantia, muitos carros em estoque. Mais de 100 carros em estoque para vender tudo nesse final de semana. Vem para cá. Marinho, preço aqui. CNL 1.4 2014, R$ 26,990. O Cronos 1.3 2019, R$ 50,990. Olha esse C3. GLX 1.4 2012, R$ 20,990. Olha que raridade. 1.0 Fiesta Rete 2010, R$ 18,990. O Celta. Celta completo, R$ 2015, R$ 23,990. Vem cá, tem mais aqui, ó. New Fiesta. R$ 2015 para R$ 32,990. Mais um carro. Com o Carrete 17, R$ 33,990. E o Sandero? Sandero Esprechon 2014, R$ 25,990. Sábado e domingo, plantão aonde? Condência Elisabeth Rubiano, número 6.000. Telefone. 2-6-4-3-8-001. Tá sim de carro. Vem pra cá. 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 O que é isso?